Paz de Deus, tudo bem? Vou fazer aqui uma simples explicação sobre 5, ou 5, que é a mesma coisa. O que significa 5? Deslocamento da acentuação. Então, por exemplo, aqui, veja bem, compasso 2 por 4. A unidade de tempo é o 4, que é a ser mínima. A quantidade de tempos é 2, que é o binário simples. Então, nós vamos ver aqui a ser mínima como unidade de tempo. Cada ser mínima dividida ao meio tem duas colcheias. Duas colcheias. Como fica o acento forte e fraco? Primeiro tempo forte, segundo tempo fraco. E na subdivisão? Parte forte, parte fraca. Parte forte, parte fraca. Muito bem, aí é o normal, sem acontecer 5. Agora, vamos prestar atenção na página 42, exercício 7 do MTS. Vamos ter ali, compasso 2 por 4, colcheia, semínima e colcheia. Depois, nós vamos ter colcheia e semínima pontuada. 1 e 2 e 1 e 2 e esse e é o ponto. O que aconteceu? Aqui é a parte forte de tempo, parte fraca, parte forte, parte forte, parte fraca. Parte forte, parte fraca, parte forte. E o ponto vai ficar, obviamente, na fraca. A parte fraca, que pertence ao primeiro tempo, veio ficar junto com a parte forte do segundo tempo. Então, aqui é síncope. A síncope está aqui. Aqui aconteceu a mesma coisa. A parte fraca, que é o E do primeiro tempo, veio ficar junto com a parte forte 2 do segundo tempo. Então, síncope. Também, síncope. Qual a diferença? É que aqui é uma síncope regular. Por quê? Porque se dividir a semínima ao meio, nós vamos ter duas colcheias. Aqui, irregular. Por quê? Se dividirmos a semínima ao meio, vai dar duas colcheias e mais uma colcheia do ponto de aumento. Então, ímpar. Certa a subdivisão, não é par? No compasso simples. E aqui vai dar ímpar. Então, síncope irregular. Veja se você entendeu. Qualquer dúvida, depois me passe. Por favor. Tá bom? Deus abençoe. Tchau. Tchau.